Olá, meu nome é Priscila Herrera, sou chefe do restaurante Banana Verde. Hoje estou aqui apresentando uma receita para vocês de nhoque de banana verde com molho de tomate e com manjericão. Todos os produtos são orgânicos, essa receita é bem versátil, super fácil para fazer em casa. O ingrediente principal vai ser a banana verde, que é uma biomassa. A banana verde é um alimento funcional, prebiótico, rico em fibras e super gostoso. Vamos começar pelo molho de tomate, que ele demora um pouco para cozinhar e para apurar os sabores. Esse aqui é um tomate italiano, eu vou pegar ele, vou tirar o miolinho e vou fazer uma cruz do outro lado. Essa cruz vai me ajudar a descascar na hora que a gente colocar ele na água quente. Coloca o tomate, deixa só um pouquinho. Perceba que a pele está bem mais macia. Agora eu vou cortar o tomate. Agora vamos começar a refogar os temperos para o molho de tomate. Vou começar pela cebola, vamos descascar e picá-la. Uma cebola inteira, bem picadinha. Agora eu vou picar o alho poró. A cenoura. Vamos picar o alho. E agora vamos refogar os temperos picados. Eu vou começar com um fio de azeite. Vamos começar pela cebola com alho poró. A cebola e o alho poró estão bem caramelizados. Vou colocar duas folhinhas de louro e os raminhos de tomilho. Agora eu vou acrescentar o tomate. E agora eu vou reduzir a chama do tomate e vou deixar ele cozinhar em fogo branco. Agora vamos começar com o nhoque. Vou pegar um pouco de espinafre. Vou escolher as folhinhas. Vou reservar esse talo para uma segunda receita que vocês queiram fazer em casa. Refogar com arroz ou colocar no caldinho de legumes de vocês. Então eu coloco na água quente. Aqui eu tenho um bolo de gelo com água. Eu já retiro rapidamente o espinafre. E já resfrio. Nessa mesma água que está fervendo, eu vou colocar a banana verde. A banana você pode usar a prata, a terra, a nanique. O importante é que ela seja bem verde. Quanto mais verde, mais fácil de trabalhar com a biomassa. Você coloca para cozinhar em torno de 15 minutinhos. Enquanto a banana está cozinhando aqui, eu vou pegar a batata doce. Uma batata doce que você tem em casa. A gente descasca e eu vou colocar para cozinhar. Agora eu vou escorrer esse espinafre. E vou picá-lo na faca. Deixou bem picadinho. Agora eu vou escorrer a batata doce para fazer o purê dela. Agora eu vou passar pela peneira, tá? Quanto menos água, melhor para a gente trabalhar a massa. Ela tem que estar bem sequinha e bem macia. Agora eu vou amassar. Eu passei a batata doce cozida na peneira, tá toda lisinha. Eu vou ralar agora a noz moscada na batata doce. Vou temperar com sal. E vou colocar o nosso espinafre picadinho. Agora vamos usar os ovos. Eu vou usar só a gema. A banana já cozinhou, ela está bem macia. Nós vamos retirar, dar um outro banho de choque térmico nela. Mas não pode ser muito gelado, tá? Eu coloquei uma água de temperatura ambiente. Para facilitar para descascar. A biomassa tem que bater ela quente. Senão ela fica toda esfarelenta. Então tem que tomar esse cuidado. Agora vamos processar nesse processador pequenininho. Ela tem que estar bem lisinha. Agora vamos misturar essa biomassa junto ao nosso purê de batata doce que está temperadinho. Vou colocar um pouquinho aqui para trabalhar. E vou trabalhar aos poucos essa massa. E agora vamos começar a esticar a nossa massinha. Vou deixar ela aqui de lado. A gente já começa a cortar. Aqui é legal de você colocar um pouquinho na água para ver se ela não vai desmanchar. Se precisa de mais farinha de trigo ou não. O nosso nhoque já está cortado. A água está fervendo. Coloco uma pitadinha de sal e azeite. E vou colocar delicadamente os meus nhoques. Quando ele começar a subir, ele já está no ponto. Coloco o nhoque no centro. Eu vou dar uma regadinha com azeite. Só para ele ficar mais soltinho. Agora vamos pegar o nosso molho delicioso. Já está bem quentinho. Eu vou espalhar esse molho de tomate pela massa. Aqui eu tenho umas folhinhas de manjericão e manjerona. Vou colocar umas folhinhas para dar aquele gostinho fresco. E um bom queijo ralado na hora. Isso faz toda a diferença em uma massa como essa. Está aqui. Pronto. O nosso nhoque de banana verde com molho de tomate e manjericão. Esse foi mais um Sabores da Semana. A nossa receita foi um nhoque de banana verde com batata doce, com molho de tomate e com manjericão. Todos esses ingredientes você encontra no supermercado Pão de Açúcar. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.